O Douglas é influenciador digital, tem 22 anos e desde fevereiro vem sofrendo com uma doença causada por parasitas e chegou a ficar internado em estado grave no Hospital de Urgências de Anápolis. Segundo a mãe dele, o tratamento para combater a doença demorou a fazer efeito, porque o jovem sempre usou medicamentos por conta própria. Hoje nós estamos fazendo um tratamento seríssimo com ele de corticóides alterados, porque brincou muito com antibiótico. Ah, é isso, antibiótico. Ah, é isso, antibiótico. Então, assim, é muito sério. Foi depois do diagnóstico do filho e por causa das complicações por conta dos remédios, é que a família resolveu mudar. Hoje, eles só tomam remédios depois de passar por uma consulta médica. É uma consciência que você tem que ter, não importa se é um pochinho, se é um médico particular, você tem que correr atrás, buscar exames precisos e fazer realmente um acompanhamento diretamente com o profissional. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que, no ano passado, mais de um milhão de pessoas morreram no mundo todo por causa das superbactérias. São medicamentos prescritos, que são os antibióticos, mas às vezes foi prescrito sete dias e o remédio dava para dez dias. E quando tem uma dor de garganta, começa a ficar meio gripado, acha que o antibiótico vai resolver o problema e toma por pouco tempo. Então, como ele tinha só três dias de remédio, ele toma dia sim, dia não, ou toma só uma vez por dia e aí fica subdose, que vai levar à resistência da bactéria. E aí vai ficar mais difícil de tratar depois. Segundo ele, os medicamentos de uso livre, analgésicos como dipirona, aspirina e paracetamol, podem ser usados em caso de febre ou dor, mas de forma moderada. É sempre importante saber e as pessoas lembrarem que isso é medicamento. Então, o que esses medicamentos podem levar? Medicamento simples, uma dipirona. Pode levar a reação alérgica, pode levar a baixa de leucócitos, baixa de plaquetas, que são células do corpo. Então, eles têm efeitos colaterais. O paracetamol, em dose muito alta, pode levar a uma hepatite medicamentosa, que é grave. Antibióticos, como a amoxilina, não podem ser vendidos sem a prescrição médica. E o farmacêutico não pode entregar o medicamento sem que o cliente apresente a receita que foi dada pelo médico. Mesmo assim, muita gente ainda procura a farmácia insistindo em comprar o medicamento. Insiste e fala assim, ah, estou com dorzinha de garganta, será que pode conseguir uma amoxilina, um azitromicina, um antibiótico sem a prescrição médica? Só que aí não é recomendado, né? No caso desses medicamentos, a atenção deve ser ainda maior. Isso é um problema que às vezes não causa só na pessoa. É causa na comunidade, que gera bactéria resistente. Essas bactérias resistentes, elas vão trazer problema para a pessoa. Então, numa internação hospitalar, onde a pessoa tem uma bactéria resistente, essa bactéria pode começar a ser predominante naquele ambiente. Pode passar para outras pessoas, outros doentes, e pode ser a bactéria que toma conta do ambiente. Então, isso passa a ser um problema. A gente vê que cada vez que passa, a bactéria está vindo mais acelerada, mais forte, mais difícil de combater.